E olha, a lei do lixo nas ruas de Rio Preto completa dois meses por dia, gente. Pelo menos uma pessoa é multada por desrespeitar a norma. Como será que as pessoas estão se comportando em relação a essa lei? Será que elas realmente estão preocupadas quando se mexe no bolso? Dá uma olhadinha comigo. Mesmo com a lei em vigor há dois meses, ainda é possível encontrar lixo nas ruas de Rio Preto. Embalagens plásticas, papel e tudo isso acaba indo muitas vezes para dentro dos bueiros. Quem for flagrado jogando lixo está sendo multado. O valor varia de 500 até 8 mil reais. Mas será que quando mexe no bolso as atitudes começam a mudar? Com certeza, mexendo no bolso as pessoas começam a se conscientizar, né? Acredito que sim, não estou vendo nada por enquanto aqui no calçadão. Você acha que quando começa a mexer no bolso também a pessoa pensa um pouco mais de fazer? Ah, com certeza, né? A lei entrou em vigor no dia 29 de abril deste ano até agora, em dois meses. A Prefeitura de Rio Preto aplicou quase 80 multas e a maioria foi em pedestres e pessoas físicas. Diagoberto é panfleteiro nas ruas de Rio Preto. Ele diz que sentiu uma melhora na atitude dos motoristas com relação a jogar lixo para fora da janela. É raro, às vezes um joga, mas de mil sempre tira um que é negativo. Essa é uma questão de educação, de não sujar a via pública e estar colaborando para uma cidade mais limpa. Deve deixar aqui no papelzinho, lixinho aqui. Nesta avenida, dezenas de lixeiras foram instaladas recentemente e mesmo assim é possível encontrar lixo nas ruas. E o pior, ao lado delas. O secretário de trânsito de Rio Preto diz que a fiscalização é feita em conjunto com a Guarda Municipal e agentes da Secretaria de Trânsito, Serviços Gerais e do Meio Ambiente. Após a constatação da infração, se isso ocorrer por prova testemunhal ou mesmo em flagrante delito, é instaurado um processo apuratório. E, ao final, ela pode sofrer uma sanção de multa. Essa sanção de multa é aplicada pela Secretaria da Fazenda. Entope buraco, esgoto, bueiro. Aí é onde causa enchentes. O povo não tem limite, tem que jogar papel não. Não sei se de lixo. No lugar certo é no lixo. Aí tem que receber uma multa pesada para jogar papel no chão. Exatamente, né, pessoal? O que não entra na minha cabeça é qual a dificuldade que a pessoa tem de guardar e jogar papel numa lata de lixo. Pegou papel de bala, não tem uma lixeira por perto, coloca no bolso. Na hora que chegar, faz o descarte. O problema é o seguinte, tem muita gente, vamos falar o linguajar direto, tem muita gente porca por aí, né, gente? Será que realmente tem um cuidado aí dentro de casa, joga papel no chão assim como joga nas ruas? Pelo amor de Deus, tem que ter respeito ao próximo. A gente tem que viver numa cidade aí muito mais limpa, muito mais bonita. Independentemente de multa ou não ter multa, gente, tem que realmente ter essa consciência para evitar problemas como esse. É uma forma o quê? De obrigar a pessoa, de estimular com que ela realmente não jogue. Mas independentemente disso, deveria partir de cada um de nós a consciência de que lixo deve ser jogado no lixo. Aí tem desculpa, ah, não tem lata de lixo, casa grande na rua. Não tem problema, guarda na mochila, guarda na bolsa, põe no bolso, deixa no carro. Quando encontrar uma lata de lixo ou se não um saquinho, coloca e faz o descarte correto. Para isso, não tem desculpa mesmo, é inaceitável. E olha só, as multas aplicadas em Rio Preto de quem foi flagrado jogando lixo na rua, já somam, nesses dois meses de trabalho, quase 53 mil reais. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.